Bivalet é uma empresa francesa criada em 1860 em Pithivier. São, antes de mais nada, homens e mulheres que perpetuam a história da família, aliando tradição no corte de carnes e inovação. Bivalet é a experiência de talhantes qualificados e orgulhosos de sua profissão. Cada animal é cuidadosamente selecionado, cada carcaça rigorosamente escolhida e cada pedaço minuciosamente cortado e calibrado manualmente. Bivalet é a arte de saber fazer desde o corte à cozedura e ao acondicionamento para a elaboração, sob medida, de carne crua ou cozinhada, tenra e saborosa. A Bivalet seleciona e compra os seus animais diretamente dos produtores de gado tradicionais, qualificados e rotulados. A empresa desenvolve sua indústria sustentável no setor de carnes de qualidade superior, respeitando o homem, o animal e o meio ambiente. Bivalet é igualmente fonte personalizada para o mercado internacional, graças à sua experiência e conhecimento profundo do setor bovino, ovino e da avicultura. A Bivalet aplica uma política de qualidade rigorosa a todos os seus fornecedores e demais empresas ao longo da cadeia alimentar. Os veterinários e engenheiros de qualidade estão presentes em cada local para executar as tarefas de certificação e controle de qualidade permanentes, garantindo segurança sanitária, conformidade e rastreabilidade dos produtos. A sinergia das profissões, das viagens pelo mundo, assim como a perícia culinária, estimula na Bivalet uma forte cultura de inovação que é transmitida a todos os seus colaboradores. A inovação está ao serviço do paladar e da qualidade para propor uma diversidade de produtos do mais tradicional ao mais elaborado. A Bivalet possui o seu próprio departamento de P&D que cria corte de carnes e receitas criativas, acompanhando assim as tendências do consumidor, o que também se constitui em uma técnica especializada industrial com processos de acondicionamento e rotulagem adaptados e inovadores. A Bivalet produz e comercializa não só na França, mas a nível internacional, uma vasta gama de produtos frescos e ultracongelados no conjunto dos circuitos de distribuição, talhos tradicionais, grande distribuição e consumo alimentar fora de casa, graças a uma logística pensada desde a peça unitária ao caminhão completo. As equipes comerciais de restauração asseguram ao cliente um serviço personalizado, que vai desde o produto sob medida à animação dentro dos estabelecimentos. Bivalet é uma empresa familiar que preserva a cultura de pequenas e médias empresas. É também a cultura de uma empresa que incentiva e acompanha seus colaboradores na sua formação e na evolução do seu percurso. Bivalet. Homens e mulheres reunidos em torno de sua paixão pela carne. Excelência, tradição no corte de carnes, inovação e segurança. A Bivalet. Enche a sua mesa de prazer por meio do paladar, da qualidade e da convivência.